O que é o Cresol? Um bate-papo. Então, eu gosto que interajam. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer colocações, quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mão para que a gente possa interagir durante esse momento. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um pensamento do seguinte. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam comigo, de que o perfil do cliente mudou. Então, nós temos, principalmente ligado ao varejo, principalmente ligado ao interior. Nós tínhamos aqui, há um tempo, sei lá, 10 anos antes da pandemia, nós tínhamos um tipo de cliente, um tipo de comportamento de varejo, que era de um jeito. Com o advento de empresas como Mercado Livre, Shopee, AliExpress, a questão do avanço da logística no Brasil para entrega, com essa mudança toda, não mudou só a questão da loja, da forma de se vender. O hábito do cliente mudou. Então, hoje a gente tem um cliente tecnológico, com smartphone na mão, capaz de pesquisar o mesmo produto que você vende na internet, quais são as características, quais são os diferenciais de atendimento daquela empresa, quais são os valores que ela entrega, quais são os propósitos agregados dessas empresas, e se elas estão ou não no reclame aqui. Então, assim, o perfil do cliente para consumo mudou. Mas o perfil da forma de empreender ou de empresariar ainda se mantém. Então, quando o Arthur fala da forma incansável, é porque a Noroeste Valley, ela não é uma entidade que cobra mensalidade, que tem associação, ela não tem nem personalidade jurídica. São pessoas que querem que a coisa mude. É uma mudança de ideia, é uma mudança de paradigma, é algo inovador. Esse formato começou lá no Vale do Silício, na Califórnia. Os caras montaram lá uma forma de desenvolver a sua região, que funcionou de tal forma que hoje a gente conhece. Google, Facebook, todos os aplicativos, principais aplicativos que vocês utilizam no celular de vocês, provavelmente, saíram do Vale do Silício. Se não saíram de lá, saíram de similares. Por exemplo, o Waze, outros que copiaram o formato de comunidade de inovação em seus países, a economia desenvolveu e dali surgiu produtos que viraram mega empresas. E é um formato antigo, isso da década de 70, mais velho do que eu. Mas aqui no interior, e eu me considero do interior, a gente fica um pouco atrás, às vezes, porque a mentalidade é, em time que mexe não se ganha, em time que ganha não se mexe, perdão, Ah, não, sempre foi assim, vou continuar assim. Mas meu avô já fazia assim, meu pai fazia assim, eu sempre fiz assim. Mas o cliente mudou. Então, a gente está perdendo hoje para uma .com. Ela está vendendo aqui dentro. Um pouco antes da pandemia, quando o pessoal falava assim, Poxa, mas a economia está horrível, não está vendendo nada. Aí, o que eu falava? Eu falava assim, olha, vai lá no Correio, e dá uma olhada lá, o volume de entrega dia que chega. Quando vocês puderem, façam isso. Passa ali no Correio e dá uma olhada a quantidade de coisas que são compradas por itaperonenses. Isso se aplica a toda a região, todas as outras cidades vizinhas. Hoje, a gente tem um centro de logística do Mercado Livre dentro de Itaperona, enorme. Então, provavelmente, chega mais coisa lá do que no Correio. A gente já tem duas dessas. E assim, não é o foco do que eu trouxe de estudo, mas eu posso afirmar para vocês que já existem estudos que comprovam o seguinte, que o preço faz diferença para a maioria das pessoas que compram. mas cerca de 70% também compram por facilidade e 15% por atendimento. Então, se você tem um bom atendimento ao cliente e uma boa experiência do usuário no digital, você consegue competir daqui com o .com da vida. porque você vai entregar, de repente, mais rápido, de forma personalizada e a pessoa vai ter um atendimento mais próximo e é praticamente pronta entrega. Então, por isso eu trouxe essa palestra de hoje. Por isso eu quis compartilhar isso com vocês. Porque é uma forma... Se o cliente mudou, é preciso mudar um pouco de formas... É... Incremental, eu vou falar um pouco disso, como que a gente opera para esse novo cliente para que a gente possa ter um resultado um pouco melhor. É da mesma forma? Não. Tem que mudar. Tem que mudar um pouco a mentalidade empreendedora. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar hoje. O preço é o principal. Então, se eu vou comprar um celular e aqui está, sei lá, mil reais e na internet está 600, entendeu? A maioria das pessoas compram por conta do preço. Mas a praticidade também é muito grande e a experiência em atendimento. Então, se você dá uma boa prática de aquisição desse produto com atendimento diferenciado, é bem provável que você consiga concorrer melhor com a internet. Mas tem que ser diferente do que está sendo feito. Então, atendimento ao cliente. Então, eu trouxe aqui alguns paradigmas de atendimento ao cliente. Coisas que eu acho que a gente tem que observar, que a gente tem que conversar. A primeira é empatia. O seu cliente não é você. Essa é uma frase, até que a gente, geralmente, quando eu falo com as pessoas, quando eu vou dar uma mentoria, uma consultoria, eu sou até... Cara, mas o seu cliente não é você. A gente tem um gosto, uma forma de ver e uma forma de consumir, mas eu tenho que estar preocupado com a forma do meu cliente, o gosto do meu cliente, a forma como ele quer, e não a forma como eu acho que tem que ser. Obviamente, isso não está impactado na qualidade do produto, nem na qualidade do serviço. Mas, o seu cliente não é você. Então, às vezes, a gente quer algo que não é o que o meu cliente quer. E aí, existe um termo técnico para isso, para a gente avaliar, que é o Product Market Fit. Ou seja, se o seu produto está de acordo com o mercado. Ou seja, os clientes querem o que você está oferecendo. Porque, senão, a gente fica oferecendo o produto errado para o mercado errado. Vende menos. Se você tem o produto certo para o seu cliente, a chance de você faturar mais é maior. Isso é Product Market Fit. Então, é algo que precisa se entender, precisa avaliar. Então, é preciso levar em consideração que, às vezes, o meu cliente não sou eu. Então, eu gosto de cores diferentes, eu gosto de estilos diferentes, mas, às vezes, o meu cliente quer de uma outra forma. Então, isso está impactando na performance da minha empresa? É preciso avaliar. Isso tem tudo a ver com a experiência do usuário do digital e como eu tenho atendido o meu cliente. Que diferencial eu tenho entregue para ele? Então, eu preciso me colocar no lugar dele. por isso, empatia. Comunicação eficaz. Isso também é um problema que nós enfrentamos não só aqui em Itaperuna, é um problema recorrente. Na hora de você comunicar o que você faz ou o que você pretende, em geral, às vezes, as empresas comunicam de forma errada. Então, a comunicação, ela precisa ser clara, eficiente e com valores. em geral, as pessoas colocam o preço da mercadoria. Eu costumo usar um exemplo simples para isso. Você só pede o cardápio quando você está dentro do restaurante, ok? Não é? Mas, por que você entra naquele restaurante se você não sabe o preço? A gente tem que entrar no restaurante para pedir o cardápio. E as pessoas estão lá na rua entregando o preço, o preço, o preço, o preço, o preço. E as pessoas não querem isso. O perfil do consumidor mudou. Então, não adianta mais panfletar. O panfleto hoje já não vai fazer mais tanto, não vai atrair tanto como era antigamente. Hoje, as pessoas só entram no restaurante depois de conhecer a reputação desse restaurante. O que tem ali? Qual é o diferencial? É gostoso? Não é gostoso? Atende bem? Não atende bem? Então, isso tem a ver com isso, com valores. Então, comunique valores. Valores, entende-se por que vale a pena eu entrar neste comércio? Por que vale a pena eu consumir desta marca? Por que vale a pena eu pagar 15, 20% mais caro neles, agora, do que comprar 15, 20% mais barato no mercado livre? Então, você precisa comunicar. Vou dar o exemplo aqui do que o nosso amigo falou do Cressol. Ele dá um atendimento diferenciado para a pessoa. Então, se eu vou no Cora, eu tenho banco. Mas eu vou falar com máquina, com inteligência artificial. Então, como que eu vou explicar para o Cora? Vou dar um exemplo também, não é o meu caso. Mas como que eu vou explicar que, poxa, olha só, eu estou começando a empresa, então, nesse momento, eu não estou emitindo um notificado de tudo, então, minha renda até é maior do que isso, então, eu preciso de um empréstimo. Para um banco digital, é documental. não que faça gambiarra, mas ele é capaz de entender a realidade real do Fabrício se eu conversar com ele. Hoje, eu fiz um contato com um contador, bati um papo com ele. E aí, expliquei para ele a situação, minha situação de empresa, nova e tal, 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 que é o empreendimento antigo, mas a PJ é nova. Eu tinha uma outra, abri uma nova. Estava até conversando agora, também, com o Arthur sobre isso, para a questão de consultorias. Então, eu tenho duas PJs. Uma tem meses, a outra tem anos. Então, eu preciso conversar com eles para eles entenderem e me ajudarem, concordam? Isso é o diferencial que nós conseguimos no interior, conseguimos com os clientes aqui, para atender online ou não, digital ou não, diferenciado. É preciso se comunicar. É preciso você comunicar esses valores da sua empresa. Quais são os seus valores? Por que vale a pena fazer com o Fabrício? Por que vale a pena fazer com o Sebrae? Por que vale a pena fazer com o Cressol? Por que vale a pena comprar na sua loja? O que você me dá de diferente? Por que eu vou comprar com você e não com o outro? Valores. Então, é. Valores quase que de caráter da empresa. Hoje, quando a gente fala de branding, a gente fala tom de voz da empresa, entendeu? O clima de motivacional, se não é... Perspectiva do cliente. Hã? Perspectiva do cliente. Enfim, você tem que entender como é que funciona isso e quais são os valores. Então, comunicação eficaz. A outra é conhecimento do produto ou serviço. Principalmente no digital. Se você tem um atendimento digital, ou seja, WhatsApp, Instagram, telefone, não interessa como você está atendendo um cliente online. se ele entra para te perguntar alguma coisa, e aí você, a pessoa jurídica, então não importa quem está lá no canal de comunicação. Então, tem loja que está com WhatsApp na mão do filho. E aí, se ele entra em contato para perguntar alguma coisa, não vê resposta. Não vê, só vê de noite. Está entendendo? Então, ou seja, e se você pergunta alguma coisa, às vezes o cara que está ali fala, não sei, o chefe não está aqui, perdeu a venda. O cara vira e fala assim, então vou comprar no mercado de venda. Sabe, então, o conhecimento sobre o produto ou serviço e uma equipe bem informada, porque na hora que um cliente entrar via digital para falar com você sobre um produto seu, ele está pronto para consumir. Em geral, ele está para tomar a decisão de compra. Se você, nessa hora, faz um atendimento bacana, pode converter. se você não tem uma equipe bem informada do seu produto ou quem estiver atendendo lá não tenha a habilidade ou não tenha autonomia para fechar o negócio, não é aquela pessoa que tem que estar com essa comunicação digital na mão. E irem dentro da sua loja. Você imagina eu chegar na loja de vocês e querer fechar o negócio e a pessoa fala, ah, então, o chefe viajou que é feriadão, só volta segunda-feira. Ok, vou sair daqui e vou comprar em outro lugar. Entendeu? Até segunda-feira eu já comprei em outro lugar. Então, há que se ter essa preocupação de entender bem e comunicar bem. Rapidez no atendimento. Isso complementa o que eu falei. Agilidade em diversos canais. Então, hoje, WhatsApp, você consegue abrir num computador lá na loja. Fica aberto o dia inteiro. Sabe? hoje, você consegue ter um Instagram aberto em um computador. Então, é bacana que você tenha ou se você não tem condições de ficar monitorando o celular, você gerente ou seu gerente ou um funcionário específico para isso ou o próprio proprietário, tem como fazer no computador. Há canais, há soluções tecnológicas para esse primeiro atendimento. Porque se a pessoa entra em contato e você não responde, a chance de você não converter mais é enorme. A chance desse cara não voltar mais na sua empresa é enorme. Então, é preciso que o atendimento seja rápido, eficaz, claro, todos os valores que eu falei aqui para trás, tá? Mas com agilidade em diversos canais. Uma das métricas que nós analisamos para performance de empresa é o tempo de atendimento. da hora em que eu mandei uma mensagem, da hora que o cara mandou até a hora que eu respondi. Depois você começa a medir isso, porque tem como você medir isso no digital. Que horas o cara entrou, que horas eu atendi. Que horas entrou, que horas o meu funcionário atendeu. Quantas pessoas entrou, qual é a média de atendimento meu dentro dessa, desse mês, dessa quinzena, dessa semana? Então, é necessário avaliar essas coisas. A gente vai chegar lá também um pouco mais a falar sobre isso. Personalização também é uma coisa muito importante por conta daquele percentual que eu falei do cara que compra. Está disposto até a pagar um pouco mais caro. Personalização. Ele me atende de forma personalizada. Quando eu vim para Itaperuna, eu vim como funcionário para montar Redentor. Eu era o diretor de tecnologia da Redentor. Isso em outubro de 2000, eu mudei para cá. E aí, quando eu fui contratar o software de gestão acadêmica, existia um em São Paulo que era muito bom, entendeu? Ele era mais ou menos o mesmo preço do que tinha aqui. Mas eu virei e falei assim, olha, eu quero contratar o daqui por dois motivos. Primeiro, é local. Beneficia a economia local. Então, se nós tivermos a inteligência de que comprando em Itaperuna a fatia do bolo é que maior a economia cresce e o bolo cresce, vale a pena? Toda vez que você paga um pouco mais caro para comprar na sua cidade, você está favorecendo o seu negócio. Toda vez que você compra fora daqui, você está diminuindo o bolo da sua região. O dinheiro para de circular aqui. Ele vai circular lá em São Paulo, lá no Rio, lá na China. Então, a gente tem que ter essa consciência. As comunidades pensam, gritam isso. Então, adaptar o atendimento é muito importante, porque às vezes você fala assim, ah não, isso a gente não faz. Mas por que não faz? Porque não faz. Como assim? Que diferença ia fazer para você atender aqui ou aqui? Ah não, aqui a gente só atende assim. Você está perdendo dinheiro na sua empresa porque está pensando antigo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que existem alguns novinhos aqui, não que os outros sejam velhos, mas todo mundo vai entender. Na minha época, todo mundo ia para a escola com um quichute preto, uma meia preta, uma bermuda jeans abaixo do joelho e a camiseta da escola. Você via mil garotos indo para a escola do mesmo jeitinho. Concorda? Hoje não. Hoje cada um está customizado. Cada pessoa, na minha época era padrão, todo mundo era uniformizado, padronizado. Hoje não. Cada um é um. todo mundo tinha o mesmo corte de cabelo, todo mundo queria o mesmo sapato, todo mundo queria o mesmo tipo de mochila, todo mundo queria... Se o celular era tudo da mesma cor. Hoje não. Cada um tem o seu. Nós estamos na era do consumidor personalizado. Se a era do consumidor é personalizado, é a experiência que ele busca, por que você não tem adaptação no atendimento de acordo com as pessoas. Hoje eu estava atendendo uma empresa grande de contabilidade no Rio de Janeiro. Então eles têm três tipos de clientes. Eles têm o MEI e startup, eles têm as empresas simples, nacional e microempresa e têm as tops, aquelas que estão faturando acima de 300 mil reais mês. Tem como esse cara atender esses três grupos da mesma forma? Não tem. O cara da startup está ferrado, ele quer sobreviver, mal está conseguindo sobreviver com aquilo e o cara de 300 mil para cima é uma enterprise praticamente. O cara já tem outra, já está em outro patamar. Então eu preciso personalizar atendimentos. Então eu tenho atendimento presencial de um jeito, eu tenho atendimento para as pessoas em que eu posso entregar próximo daqui, eu tenho atendimento às vezes para o cara que mora na cidade vizinha, eu tenho atendimento para quem compra pelo zap. Não dá para tratar todo mundo igual, porque tratando todo mundo igual você está fechando o seu leque e hoje a ideia é ampliar a amplitude dos tipos de clientes, porque eles são diferentes uns dos outros. Se você personalizar, a chance de você conseguir melhor a performance do resultado mensal da sua empresa é grande. Resolução de problemas. esse também é um quesito muito comum no digital. Quem é aqui que já ouviu falar assim, cara, eu desabilitei os comentários da minha empresa porque as pessoas estavam reclamando. Já viu isso? Não, pô, desabilitei, cara, entrou o cara lá, o cara entrou chutando a minha canela lá. Mas por que ele chutou a sua canela? Você errou de verdade? Eu tenho tido experiências muito bacanas com algumas reclamações que eu fiz e a pessoa atendeu a reclamação e ensina a empresa a ser uma empresa melhor. Então, o que você tem que ter com um comentário de hater ou um comentário de alguém que chuta a sua canela na internet? Atende ele de forma diferenciada, resolve logo o problema dele, comunica a resolução do problema, pede a ele, entendeu, que se possível que ele comunique isso e peça desculpa. O cliente é rei, já ouviu essa expressão? Que o cliente é rei? Entendeu? Hoje, o mercado, hoje, a gente está competindo com o chinês em Itaperuna. Então, se eu não penso em resolver os problemas de forma eficaz e satisfatória para o cliente, eu não estou entregando ao meu usuário, a experiência do usuário é a experiência do meu cliente. Então, se o cara comprou e não gostou, ele vai entrar reclamando, porque reclama mesmo. Então, como que eu estou resolvendo esse problema rápido, de forma satisfatória para ele, e aí, o que ele vai falar? Poxa, comprei em tal lugar e me atenderam mal, porra, aconteceu isso. Mas, e aí? Pô, eu reclamei, cara, eles atenderam na hora, mandaram outro. Hoje, eu estava conversando aqui do notebook, eu comprei o notebook e veio o preço errado. O cara virou e falou assim, olha, eu tenho três possibilidades, ou eu posso estornar a compra, ou eu posso te dar esse, esse, esse benefício, ou eu posso ampliar a memória. Ao invés de mandar com essa, eu te mando a outra. Tudo bem? Eu falei, beleza, a memória da memória da memória me atende, tá? Mandou um e-mail na hora, você só precisa olhar, responder o e-mail que está ok. Resolvido. Fiquei satisfeito com a empresa que errou, porque ele me atendeu rápido. Da próxima vez que eu for comprar, eu tenho confiança de comprar lá, porque se der algum problema, eles vão resolver? Então, a chance de eu ser engajado para ele fazer, falar bem dessa empresa, é enorme. Eu estava uma semana sim, uma não no Rio, fazia academia lá. Então, eu fui cancelar. Para cancelar, eu preciso ir lá na unidade, eu não estou indo mais lá, como é que eu vou viajar 400 quilômetros para cancelar um plano de academia? Eu fui no reclame aqui, reclamei. Mas no dia seguinte, a menina falou, Fabrício, já resolvemos o seu problema, tal, tal, tal. Ou seja, a reclamação hoje, do cliente, faz parte da experiência dele com a empresa. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. crescer com os nossos erros, para que eles não aconteçam mais. Atender bem os problemas, para que eles não aconteçam mais. Cortesia e profissionalismo. Experiência positiva do cliente. Essa é uma outra coisa que a gente precisa muito aqui no interior, muito. Equipes bem treinadas para atender bem, com cortesia, a pessoa que entra. Olha, eu sou um cara de tecnologia, eu tenho smartphone, eu também fico o dia inteiro olhando para ele. Mas, é preciso ter a consciência pessoal e de equipe de que, às vezes, a pessoa entra na sua empresa, no seu restaurante, na sua loja, e está todo mundo olhando para o celular e não está olhando para as pessoas. Isso é... Aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa não vai falar assim, ah, vou embora e não vou comprar mais não, porque ele ficou olhando o celular. Não. O que vai acontecer é, cara, será que eu preciso disso mesmo? Agora eu estou na dúvida, hein? Vou voltar outro dia. A maioria é isso. Não sei se alguém já passou por isso, de entrar numa loja e ia comprar no Impulso. Mas aí, por conta de ter uma brecha, fugir da loja. lembrei que minha mulher vai brigar comigo, rapaz, eu estou sem grana, eu estou maluco, o que eu estou fazendo aqui? Não posso comprar essa garajão. E vai embora. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de fechar negócio, a pessoa entrou ali, ela está propensa a fechar o negócio, você tem que ser o mais ágil, a experiência mais positiva, o mais cortês, o mais profissional possível para você converter aquilo ali numa negociação. Sabe? treinamento da equipe. Então, é preciso aprimorar habilidades técnicas e principalmente interpessoais. No jargão técnico é soft skills e hard skills. Soft skills é a habilidade de lidar com pessoas. Hard skill é técnica. Então, o que eu conheço de tecnologia é hard, é meu, é técnica de processo de coisas. É a parte de profissional, digamos assim. Agora, se eu sou bem-humorado, atendo bem, sorridente, simpático, são a habilidade de entender, de ouvir, de ouvir e não se chatear, de ouvir o cara falar uma graça para você e não retrucar. Então, isso são habilidades, são soft skills. Isso tudo é treinável, aprimorável, mas é preciso investir em capacitação. é possível e funciona. Dar mais resultados. Pensem o seguinte, eu tenho falado muito assim, existe muito o que chama de efeito manável, ou a gente pode tratar para modinha. Eu sempre falava isso, não sei se alguém vende aí, eu acho maneiro, mas teve uma época atrás aí, que eu acho que devia ter umas 200 mil pessoas em Itaperuna que vendia bolo de pote. Porque alguém começou a vender, deu certo, todo mundo começou a vender bolo de pote. Então, a pessoa não fazia diferencial dela, ela queria fazer o que, a menina amiga minha lá está vendendo, está ganhando dinheiro, eu vou fazer também. Daqui a pouco, todo mundo está vendendo, hoje ninguém faz mais, saturou o mercado. Então, habilidades técnicas e treinamentos são investimentos. Você faz para que você possa trazer diferencial para o que você tem de habilidade, para o que você tem de entrega. Então, quando você tem a sua loja, a sua especificidade, você sabe o tipo de cliente que você atua, se você treina a sua equipe para que ela seja tal qual você, ou se você não estiver lá, ela resolva, isso faz muita diferença. As pessoas têm isso como gasto. Na verdade, é um investimento que traz muito retorno. Feedback de cliente. Ou seja, é muito importante você sempre questionar o cliente se ele está satisfeito, se tem algo que possa melhorar, como é que está o atendimento dos seus funcionários quando você não está na loja, como é que é a experiência dele, entendeu? Quando ele entra, acessa virtualmente, como é que é a experiência dele quando ele indica alguém. É preciso coletar essas informações, é preciso você saber o que as pessoas estão achando do seu negócio, entendeu? Através dos seus clientes. Porque o seu cliente não é você, você pode achar que está ótimo, mas se você perguntar, se você avaliar o feedback do cliente, isso não pode ser pessoalizado, tá? Se eu chegar, você aí, o que você achou da minha palestra? Ué, e você bota o cara na parede, não é isso. Entendeu? Mas você tem que ter meios, e aí no digital isso é mais fácil, de você captar feedbacks de clientes, para que você use isso como uma informação estratégica de melhoria de processo. Canais de atendimento. O cliente que escolhe o mais conveniente. Então, existe uma expressão chamada omni-channel, ou seja, você atende no máximo de lugares que você conseguir. No máximo. Então, você atende no WhatsApp, no Instagram, por ligação telefônica, recadinho, pelo iFood, entendeu? Pelo Mercado Livre, entendeu? O máximo. Na loja, pessoalmente, se a pessoa está na sua casa, o máximo hoje. Porque a ordem é, atenda bem seu cliente, faça para ele uma coisa diferenciada. E você vai engajar esse cara, esse cara vai começar a querer fazer contigo. Isso vai fazer muita diferença para a sua empresa, você vai se destacar das outras empresas. Então, o cliente escolhe o mais conveniente, entendeu? E você oferece vários. Você falar assim, olha só, tem que mandar por e-mail. Cara, por e-mail, o cara vai ter que ir lá na casa dele, às vezes. Cara, posso mandar pelo WhatsApp? Pode. Tem que ser como documento, às vezes, porque, para não perder qualidade. Então, você ensina o cara. Entendeu? Olha, você pode trazer um pendrive. Olha, você pode subir na nuvem. Olha, enfim, dê o melhor comodidade de forma em que você consiga atender esse cliente. Entendeu? É muito importante ele ter diversos canais. e a gente chega aqui quase que no final de por onde começar. Por onde começa a inovar? Por onde que eu começo a mudar? Já que, se faz sentido algo que eu falei para vocês hoje como melhoria, como possibilidade de performance, por onde que a gente começa? uma coisa que eu falo para vocês é não existe receita mágica, nem para ficar rico, nem para a empresa explodir de vender. Não existe fórmula mágica, não existe um serviço mágico, não existe um curso mágico. Qualquer profissional que oferecer para vocês uma super solução que vai fazer vocês venderem milhões e tudo mais, ele é um bom vendedor da solução dele. Não tem muito segredo. O segredo é processos. Tem que começar. Tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade para a inovadora. E aí eu vou chegar aqui e vou falar um pouco mais de inovação. Mas a gente começa com o diagnóstico. É preciso avaliar e não supor o que o cliente acha. É preciso avaliar o tempo e não ter uma ideia. Ah, eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos não é nada. Então, você não pode supor como está. Você tem que avaliar. Não precisa ser uma pesquisa científica da UENF, mas precisa ser baseada em métricas, em dados. Sabe? Então, você precisa ser criativo e a tecnologia ajuda um tanto hoje para você avaliar o que está acontecendo na sua empresa. Então, é preciso fazer um diagnóstico da sua empresa. É preciso você fazer uma autoavaliação ou contratar uma avaliação ou pensar num tipo de avaliação para que você tenha a real percepção do que está acontecendo. A segunda, capacitação. Não é capacitação dos seus funcionários. É sua. Mude a sua mentalidade. Quando eu fui, por que eu abri a QStats na West Valley? Porque eu estive aqui com o Arthur e com o Nelson atrás da comunidade de inovação, que era uma startup que eu queria fazer. Então, quando eu comecei a correr atrás, a primeira coisa que eu entendi é procure o Sistema S e a comunidade de inovação. Eu bati aqui. E aí, cara, tudo bom? Eu sou uma startup e tudo mais, estou querendo começar e tudo mais. Beleza, pô, legal, seja bem-vindo e tal. Quem quer a comunidade de inovação aqui? A resposta foi, cara, está precisando alguém para fazer, porque não tem. Esse não é o papel do Sistema S. Ele apoia, como vocês estão vendo aqui hoje, mas é preciso que a comunidade se movimente para resolver o problema econômico local. Então, eu falei, ah, é? Então tá, eu vou montar. Eu e o André, dois malucos. Entendeu? Então, não vou montar, então, porque para a minha startup, eu preciso que o bolo cresça para chegar no nível para entregar o produto que eu quero entregar aqui na região, porque eu consigo entregar no Rio de Janeiro, mas aqui nem tanto. Então, eu preciso fomentar o bolo crescer para que chegue num tamanho que tenha fatia que eu preciso para atuar na região. Então, eu tive que mudar a minha forma de pensar para atuar e começar a evangelizar o termo como dar inovação é evangelizar as pessoas a mudar a mentalidade inovadora. Inovação não é tecnologia. Inovação é uma forma nova de resolver problemas porque a forma antiga não está resolvendo mais. Então, tá vendendo bem? Alguém aqui tá muito bem, tá explodindo de vender e não tá precisando disso? Em geral, obrigado, em geral, as instituições buscam algo macro. O que é macro? Às vezes, de governo, de estado, maior. Por isso é que, às vezes, não atende o cara do interior. Eu entendo por inovação não só tecnologia. A inovação é fazer algo novo, como eu falei. E ela pode ser uma inovação em processos, em processo de atendimento e experiência do usuário, eu posso inovar. Eu posso ter um produto inovador, pode ser uma embalagem inovadora, pode ser uma forma de atender clientes inovadora. É bem comum, hoje, uma empresa ter uma outra empresa menor que atenda um nicho de uma forma diferenciada. Então, atender aquele nicho de uma forma diferenciada é um processo de inovação. Então, inovação em processo, em negócios. Então, a inovação é você ter uma ideia e começar a desenvolvê-la. E aí, eu trouxe aqui inovação incremental. Ela é, hoje, a base da pirâmide no Brasil. Então, as pessoas, quando pensam assim, olha, eu preciso fazer um projeto de inovação e aí eu tenho que botar um parque tecnológico na minha empresa. Poucas empresas precisam de parque tecnológico. Alguém aí precisa de um parque tecnológico? Um data center, uma coisa assim, gigantesca? Às vezes, a gente precisa de algo muito mais simples. Então, a grande fatia do mercado brasileiro e das comunidades como a nossa e das regiões como a nossa, ela precisa de inovação incremental. O que é inovação incremental? Eu vou mudando de pouquinho em pouquinho, testando para ver se funciona com as métricas, pegando feedback dos clientes, tudo que eu falei aqui para trás. Eu vou mudando aos poucos a forma de atuar, eu vou estudando novas soluções e aplicando, eu vou estudando novos métodos e aplicando, e eu vou incrementando a inovação na minha empresa até que ela dê um resultado melhor. Então, isso é o que deve ser feito. Porque não adianta eu chegar e falar assim, contrata um software, contrata isso, faz um site, faz uma maquininha, muda isso, contrata uma franquia. É um passo, às vezes, muito grande para você avaliar. Mas se você faz quadradinho por quadradinho, de repente, a gente consegue resolver uma situação e ali, num pequeno prazo, médio prazo, a sua empresa começa a gerar novos resultados. E ações, seja disciplinado. Tem que tomar atitude. Em geral, as pessoas deixam isso para janeiro, aí chega em janeiro e depois do carnaval, aí depois do carnaval vai ser depois do dia das mães, depois do dia das mães vai ser depois das férias de junho, depois das férias de junho a gente deixa lá por lá pro dia das crianças, mandamento de feriado e parecida, e quando vê, tá chegando perto do fim do ano de novo. Você tem que tomar atitude. Você tem que, com base em diagnóstico, feedback, inovação e tudo mais, ter uma série de dados que te leve a te embasar para que você tome uma ação inovadora, uma ação de mudança. às vezes, é uma ação de mudar o core da sua empresa, o produto que vende, o tipo de produto, o tipo de cliente que você está abordando. Então, você não faz isso no achismo, você faz isso com dados, com informações, com estudo, com analíticos. E aí, você precisa ser disciplinado para tomar uma ação. Em geral, o latino-americano e principalmente a galera do interior, a gente se agarra à ideia do nosso negócio com tanta força que a gente afunda com ele, mas não muda. Entendeu? Porque não há a mentalidade inovadora para você mudar. Você está vendo que não está dando certo, você está vendo o que poderia ser melhor, você está vendo que as coisas poderiam melhorar, mas vocês, no caso não são vocês, é geral, a América Latina não muda. Então, é preciso ter a mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade inovadora. E é preciso ter disciplina para isso. E avalie com métricas. Você não avalia com o que seu vizinho acha, com o que alguém achou, ou alguém que ficou sabendo que a empresa não deu certo. Ah, fulano fez isso, não funcionou. Não, é métrica, análise estatística de dados. É preciso avaliar para tomar decisões. É preciso avaliar para ver se o que você está fazendo dá certo e não fazer por fazer. Então, principalmente ligado a marketing, principalmente ligado a produtos, principalmente a métodos, ao que você está contratando, ao que você está fazendo, a forma como você está operacionalizando a sua empresa, é preciso avaliar. E essa avaliação é com dados. Entendeu? Não é no... Ah, vamos ver. Vamos fazer, vamos continuar aí, vamos ver o que vai dar. Aí, entra na estatística aí das empresas que não avançam ou quebram. Então, é preciso aprender a lidar com dados. É algo inovador, é algo novo, às vezes. E, às vezes, isso é... Hoje, o cara da contabilidade que eu falei, ele disse isso. Ele falou, Fabrício, tudo bem, você está emitindo poucas notas ainda por mês, mas é preciso fazer um balanço financeiro da sua empresa. Você precisa ter isso. Parece uma coisa surreal. Como assim? Eu estou emitindo três notas por mês, eu já sei de cabeça. mais. E quando começar a emitir mais? Se eu não sei fazer. Então, ele falou, cara, é preciso, é preciso você começar a pensar como que vai crescer com métricas, com dados, com avaliações. Você precisa se preparar para isso. As empresas que dão resultados e crescem e que, às vezes, a gente está olhando que ela está indo para frente, ela está fazendo isso. e não deixe a situação ficar insustentável para tomar uma providência. Esse é o recado final. Não deixe a situação ficar insustentável. Eu tenho aqui, eu estou usando essa hashtag aqui porque a gente ajuda muita gente via Noroeste Vale, então, que starts. É um que a mais nesse start inicial aí. Eu não vi vender o produto nem nada, mas, assim, é preciso mudar. É preciso ter esse que a mais aí. Quando a gente criou a ideia do nome da empresa, ela vem disso. Porque a gente queria ter isso a mais, queria ensinar mais, queria fazer mais juntos. E, às vezes, fica tudo meio parado. Então, quando o Arthur fala que a gente está incansável via Noroeste Vale para fazer as coisas acontecerem para a nossa região, é um pouco disso. E, via, posso dizer, Sebrae, talvez Cressol, Noroeste Vale e a que starts, ou seja, a gente tem no ecossistema de inovação uma coisa que é doe primeiro e isso acaba voltando para você. É um termo em inglês lá do Vale do Silício, mas ele se aplica como, eu entendo também como lei da semeadura. Se você ajuda alguém, essa ajuda volta. Às vezes, não volta daquela pessoa, mas ela volta. Se a gente ajuda o bolo, o mercado, isso volta para a gente. Entendeu? Então, a máxima do ecossistema é essa. Então, por isso a gente está aqui hoje, por isso eu estou aqui hoje fazendo essa palestra. Então, a gente tem como ajudar a fazer um primeiro passo. Sabe? Então, assim, para dar esse pontapé inicial aí. vou falar um pouco mais. O que acontece? A gente está fazendo uma parceria com a Noroeste Valley. Não sei se alguém sabe onde é. A Noroeste Valley hoje funciona onde é a Wizard. Lá perto do Jovel, lá perto da caldeira lá da Quatá. Tem aquela caldeira lá que apita de vez em quando. Um pouco antes do Timbozão lá, do Posto Ipiranga. um quarteirão um pouquinho antes ali. Tem a Dubai Veículos ali. Tem uma Wizard ali. A Wizard, ela está num prédio que tem um co-working. Tem outras coisas que vão funcionar lá. Inclusive, a Noroeste Valley está cedida lá pelo empresário lá para funcionar lá. A Noroeste Valley é uma comunidade. São pessoas ajudando pessoas. A gente já fez várias palestras lá também. E a gente fez uma parceria com eles para poder oferecer aqui na região um diferencial. Então, esse diferencial ele vai acontecer um tanto como empresa, um tanto como comunidade para que a gente possa, para que seja acessível. Então, eu não lembro. Você lembra assim, quanto que está o valorzinho lá do... O que foi pensado lá? A gente está mentorando uns consultores de marketing. E eles vão cobrar 600 reais por empresa para fazer um marketing digital básico. 10 posts, acho que... 20 posts por mês, 5 por semana, 5 stories, 5 posts. É um pacote de comunicação básica. Mas além dessa parte, que a gente vai estar mentorando esses consultores lá gratuitamente. Então, eu semanalmente eu estou com esse consultor que atende essas empresas. Isso se aplica a vocês, se aplica a outras pessoas que vocês conhecerem. E aí, a gente vai fazer entender o que as empresas estão se passando, melhorar o marketing delas e também dar uma... Eu vou mentorá-los e eles vão replicar. E lá na Noroche Vale, uma vez por mês, a gente vai ter o que a gente chama de Meetup, que é uma mentoria coletiva, onde eu vou trazer novos ensinamentos, mas aí um pouco mais pontuais, e vou fazer mentorias. Então, a gente vai ter lá uma, duas horas por mês, juntos, entendeu? Para entender tudo isso que eu falei aqui. Como melhorar, que processo pode ser melhorado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Isso só foi possível por conta do sistema de comunidade, de empresas que apoiam. Senão, não seria inviável. Então, se isso faz sentido para alguns de vocês, o que a gente pensou? Em trazer um primeiro diagnóstico do digital. Então, isso é gratuito, tá? É só vocês conversarem aí, dá uma olhada, levanta a mão aí quem é de equipe aí. Essa galera aí que está em pé aí no fundo, eles são, são essas pessoas que eu falei, são esses consultores que eu estou mentorando lá na N-Valley. Então, é só se inscrever gratuitamente, a gente vai fazer um diagnóstico do digital. Como é que está o posicionamento da sua empresa no digital? e a gente vai enviar para vocês. Se fizer sentido depois, se vocês quiserem fazer alguma coisa de marketing, qual foi a mentoria que eu dei para eles? Cara, vamos fazer um ticket muito baixo, porque fica acessível para todo mundo e a gente leva como diferencial essas mentorias e consultorias. então, eles farão semanalmente o insight em cima da situação da empresa de vocês e eu mensalmente estarei com vocês para a gente desenvolver isso tudo que eu falei aqui hoje. Isso é o entregável da comunidade, é o entregável da N-Valley. Tá bom? Então, eu quero agradecer vocês aí. Tem aqui os meus contatos pessoais, tem o da empresa também. Para vocês entenderem, a Keystarts hoje ela se coloca até como a Keystarts TV. a minha empresa atua no Rio de Janeiro como um estúdio de desenvolvimento de conteúdo audiovisual para TV, podcasts, a gente funciona lá em Ipanema na Arca Hub, que é um hub da Saia do Papel. Mas, como eu sou um cara que quero que isso aqui se desenvolva, eu estou sempre, vou começar a usar você, eu só vou mandar o depoimento, depois você manda o depoimento, vou botar lá no site. Sempre tentando fazer algo mais por aqui. Porque quando eu vou para o Rio, agora obrigatoriamente eu tenho que passar às vezes uma semana lá e uma aqui. E as pessoas falam assim, você mora em Itaperuna? Eu falei, cara, vocês não têm noção de como é bom aqui em face do Rio, vocês não têm noção de como a gente mora num lugar maneiro, como é tranquilo, como as pessoas são boas, como a gente podia unir forças para crescer mais. E eu aposto muito aqui no interior, a gente tem aqui, nossa cidade poderia ser imbatível, a gente está geograficamente em um lugar muito importante, a gente tem muita faculdade, tem Sebrae, tem Firjan, tem muito apoio e às vezes a gente não usa isso a nosso favor, a gente não se une. Terminando, eu vou falar a frase do Robert Johnson, que foi o palestrante que eu ouvi semana passada. Ele é diretor da Acespro, ele é um americano, a mãe é brasileira, veio para o Brasil com oito anos, é um cara que está sempre lá no Vale do Silício e aqui é um cara bambambam, ele trouxe a expressão coopetição. O que é coopetição? Tem cooperativa, lembra disso, é coopetição. A gente pode competir enquanto empresas, porque se alguém aqui é dono de loja, vai competir com outro lojista. Mas se vocês cooperarem para o bolo crescer, todo mundo ganha mais. E às vezes é o que falta para a gente do interior, essa mentalidade que às vezes nos grandes centros, os caras que estão, que montaram as empresas que estão sendo nossas concorrentes, eles pensaram assim, eles uniram forças para se competir, para ter um mercado mais competitivo e trazer mais dinheiro para o todo. Tá bom? Agradeço aí por vocês, a atenção, conversem aí com os nossos consultores, o pessoal do Cressol aqui ofereceu para a gente aqui um coffee break muito bacana e eu estou à disposição de vocês para perguntas ou para a gente bater um papo, tá? E indico fazer o diagnóstico aí para vocês terem essa ciência de um olhar externo como é que está a situação da sua empresa no digital. Tá bom? Obrigadão.